E o frio que volta a fazer parte do nosso dia a dia. Manu, seguinte. Clínicas de estética estão apostando numa nova alternativa de cobrança para atrair mais clientes. Já te ofereceram de novo alguma coisa assim do tipo boleto bancário? Nossa, parece coisa de muito tempo, né? A gente estava falando na semana passada que a gente já quase não usa dinheiro. O pessoal usa Pix, é sempre o cartão que já está no celular. Agora, boleto, faz tempo que eu não vejo. Como diz um amigo meu, boleto bancário, como se faziam os aztecas antigamente. Os baias, os incas usavam esse método. Dinheiro, dinheiro em papel, como faziam os mesopotâmios, aquela coisa toda. Gente, além de fazerem boleto, estão parcelando uma opção para quem não tem cartão de crédito, por exemplo. Vamos dar uma olhada. Flacidez e manchas no rosto incomodavam a Cristina a ponto dela não querer sair de casa. De eu querer usar um vestido e não poder usar, principalmente numa formatura ou num casamento. Aí você olha, nossa, aquela gordurinha continua ali. A vendedora recorreu a tratamentos estéticos para mudar o visual do lado de fora e o que melhorou foi a saúde da mente. Mas para pagar o pacote de benefícios, ela contou com uma ajudinha, uma forma antiga de pagamento. O carnê, ele ajudou bastante a gente ter esse processo, porque assim a gente pode pagar todo mês certinho e não precisa ter o cartão de crédito, como muita gente não tem. Para mim foi bem fácil, assim, usar porque para mim facilitou a minha vida. A procura por tratamentos faciais com ácidos e microagulhamento cresce 50% nessa clínica de estética em Curitiba, nessa época do ano, por causa do frio. E para ajudar quem não quer comprometer o limite do cartão ou não pode pagar à vista, agora pode anotar no bom e velho caderninho. Mas em tempos modernos, o caderninho é o boleto bancário que chega no e-mail do cliente de maneira virtual. A Tayla abriu a modalidade porque muitas clientes reclamavam da perda de renda durante a pandemia. Com a inflação subindo bastante, preço do alimento, preço da gasolina, então elas optam em resguardar o cartão de crédito para outras prioridades. Então o boleto veio nessa hora, nessa hora certa, que esses valores estão mais altos no mercado, então facilitando assim para elas e para a gente também. O objetivo é melhorar a aparência e recuperar a autoestima e por isso pesquisas mostram que é cada vez maior o número de pessoas que aderem a novas formas de pagamento e até financiamentos para poder fazer um tratamento estético. Só para ter uma ideia, em 2020 foram realizados 2 milhões de procedimentos estéticos no Brasil, o que indica que o mercado é bem promissor. E tem sido flexível na hora de gerar créditos. Nos últimos 12 meses, segundo dados de um site que analisa pedidos de empréstimo online para tratamentos estéticos, houve um aumento de 97% no número de pessoas emprestando dinheiro para pagar os procedimentos. Com o preço das cirurgias plásticas nas alturas, eles ganham mais espaço, ainda mais por conta da falta de cobertura dos planos de saúde. No ranking de tratamentos caros e sem muita flexibilidade na hora de pagar, estavam sim, no passado, os odontológicos. A ida ao dentista era só quando surgia algum problema, justamente por causa do orçamento financeiro apertado. Muitas das vezes, a primeira pergunta dele é, ah, eu acho que eu não vou poder fazer porque eu não tenho condição financeira, eu não consigo disponibilizar de um valor alto mensal, ou eu preciso pagar à vista, posso pagar parcelado. Então, é o grande empecilho ainda é a questão da organização financeira. Eu não tinha condições nenhuma, né? Agora, com esse parcelamento, pagando certinho, as consultas, já tenho consultas semanalmente, assim, marcadas para fazer vários tratamentos. Restauração, limpeza e lentes de contato para melhorar a estética do sorriso são os tratamentos que a Fernanda acabou de contratar. Vai pagar tudo parcelado. Eu achava que dentista era para quem tinha dinheiro e podia, né? E hoje eu posso. Facilidades. Tudo que a gente puder facilitar para o consumidor, tanto melhor, porque as pessoas, nós atingimos um nível de consumo que a gente não quer baixar mais. O que a gente precisa é de facilidade para pagar, adequar no orçamento e tudo mais e conseguir fazer o pagamento.